Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal sobre eletrocardiograma, onde nós abordaremos desde os princípios mais básicos até uma das alterações mais avançadas e críticas para serem analisadas. E tudo isso de uma forma prática, ou seja, com elétrons reais que nos deparamos no nosso dia a dia. Nós teremos aqui no canal um vídeo por semana para falarmos sobre esse exame, que apesar de ter mais de 110 anos da sua descoberta, é um dos exames mais solicitados na nossa prática moderna. E isso nos mostra o quão importante é estarmos preparados para analisar e interpretar as suas alterações. E ainda assim, apesar do que foi dito, muitos profissionais da área de saúde de categorias diversas têm o pensamento que não precisam saber, ou até mesmo dizem que não é da minha função saber eletrocardiograma e suas alterações por não serem da sua área de especialidade. Porém, nós aqui do canal temos um pensamento totalmente diferente. Nós consideramos de extrema importância que todos os profissionais da área de saúde, como enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, que realizam algum tipo de procedimento nos pacientes, ou até mesmo o avalio para determinar um diagnóstico, devem estar preparados para interpretar esse exame e suas alterações quando necessário. E ressaltando o nosso pensamento, vale lembrar que todo o protocolo de suporte avançado de vida, incluindo o de Dr. Aska, da América Rádio Socialista e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, estão baseados sobre dois pilares, a clínica e o eletrocardiograma. E negligenciar qualquer um desses pilares, provavelmente, colocará em risco a vida do seu paciente. Com isso, espero que você consiga tirar o maior proveito possível de todo o conteúdo do nosso canal, pois estes estão sendo criados, construídos, para facilitar o seu entendimento sobre esse exame complementar tão importante que é o eletrocardiograma. Então, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. Ah, e se por um acaso você achar que o conteúdo do nosso canal pode ajudar um amigo ou um colega, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.